É, Fernanda, acho que não vai ser esse ano ainda, viu? Aqui no Araguaia Shopping, dentro da rodoviária, o movimento tá bem tranquilo porque a abertura das lojas tá marcada pras 8h30 da manhã e vai até as 10h da noite, horário estendido, assim como em outros shoppings aqui da capital. Flamboyang, Goiânia Shopping, Passeio das Águas também com horário estendido, só que lá das 8h, perdão, das 10h da manhã até as 11h da noite, horário diferente aqui do Araguaia Shopping. Quem vai falar pra gente sobre essa expectativa aí dos lojistas pra Black Friday é aqui o presidente do CIN de Lojas Goiás, Eduardo Gomes dos Santos. Presidente, bom dia pro senhor. A expectativa é boa. A gente, a Fernanda tava até falando, queria correria, né? Lojas lotadas. Tem essa expectativa ou esse ano ainda tá mais cauteloso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, as previsões da CNC poderá ultrapassar os 3,8% em relação ao ano passado. Em valores, será em torno de 3,92 bilhões de reais. Ou seja, em volumes de dinheiro, será um dos maiores movimentos em termos dos últimos 10 anos, desde a criação do Black Friday. Mas o fenômeno que nós teremos é o seguinte, que poderá ser menor em função da inflação. Nós tivemos uma inflação acima de 10,64 e isso poderá cair em 6,5% em valores. Ou seja, apesar de um número grande de vendas, o saldo ainda é negativo por conta da inflação. Por conta da inflação. Mas será positivo em quantidade de volumes de dinheiro. Isso faz com que a retomada econômica das empresas e do país e do Estado realmente chegue ao ponto de voltar à normalidade. Isso é muito importante. Agora está tudo muito caro. O consumidor vai conseguir, de fato, encontrar promoções? Sim. As lojas estão oferecendo algumas, a gente tem visto até 60% de desconto. Esses descontos, nós acreditamos neles, porque não é um momento para black fraud. Embora esteja aí faltando algumas matérias-primas aí, em função das restrições, quando todo mundo for para casa, então muitos produtos deixaram de serem fabricados. Isso poderá, sim, atrapalhar um pouco e faltar alguns produtos. Mas, de um modo geral, as empresas estão aí acreditando, a confiança do empresário está acima de 35% do consumidor também, justamente em função do avanço da vacinação e da queda de doenças, do aumento de leitos. Quer dizer, tudo isso aí, graças a Deus, está voltando ao normal. E isso está trazendo muita confiança para que o consumidor vá às lojas e, além de também, o e-commerce, as vendas aí por internet estão crescendo muito. Ela pulou aí de 14,1% em média o crescimento para 45% de aumento. Então, vai continuar aumentando, sim, o e-commerce, vai, sim, continuar aumentando as vendas no comércio de varejo, tanto assim que nos últimos cinco meses tem apresentado aumento nas vendas. E estamos acreditando que, tanto na Black Friday como no Natal, realmente nós vamos bater recordes. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Fernanda, a Black Friday já é um termômetro para as vendas aí do Natal também, de Réveillon. A gente vai seguir acompanhando logo, logo. As lojas abrem por aqui, né, para a gente ver como que vai ser esse movimento. Volto com você.